O Zé 4 que vai pra ponte de Paris, já que é época de Olimpíada. Esse é o Grêmio que a gente quer. Eu sei que tem um caminho muito grande pra gente fazer ainda, mas olha o jogo que nós tivemos. Claro, não era o time que nós idealizávamos, daqui a pouco a gente vai debater um pouco mais sobre se deveria ter entrado ou não antes o Arezzo, mas é esse Grêmio vibrante, sabe? Esse Grêmio que não se entrega, é o Grêmio que jogou a maçã do barro, é o Grêmio que não conseguia, por ver se desvencilhar da jogada, mas que não aceitou em nenhum momento ficar novamente dando chance pro azar. O que mais nos incomodou nessa arrancada de 2024, que tá nos incomodando ainda, eu sei que não tem nada a ganho, tem muita coisa pra acontecer, mas a saída do Z4, embora, se eu não me engano, o Grêmio ainda fica com a pontuação perigosa, mas nesse momento era sair, era desafogar desse atoleiro, porque o que a gente tava vivendo há dias era do acreditar, e por que que alguns de nós tem tanto, quase que um trauma de jogos que nós vimos do Grêmio? Sabe, o Grêmio produz, o Grêmio amassa o adversário, o Grêmio consegue fazer mais jogadas de ataque, o Grêmio é mais vibrante, o Grêmio disputa mais a bola, só que daqui a pouco parece que ao apagar das luzes, o Grêmio vai lá e acaba tomando gol. E isso não aconteceu hoje. E repito, nós temos um monte de coisa pra ajustar, mas nós temos que comemorar isso. Pode ser um passo pequeno, mas é importantíssimo. Muito obrigado a todos os torcedores que lá estiveram na Arena Condá, embaixo de chuva, muitos fizeram bate-volta, chegaram lá pro jogo, são quase 18 mil torcedores. Sabe, é essa a força do Grêmio, é essa a raça que a gente pede pros jogadores, de vários jogadores se superando, de vários jogadores conseguindo, parece que tirar a força de onde não tem, alguns entendendo o que que é jogar no Grêmio. Jogar no Grêmio é diferente de jogar em vários outros clubes do futebol sul-americano. Porque mesmo nos momentos ruins, o Grêmio sempre dá um jeito de mostrar aquela história. Não duvidem do Grêmio. Repito, tem muita coisa pra ajustar, tem muita coisa pra gente debater na sequência, sobre algumas teimosias do Renato ainda, sabe? Tinha que ter entrado o Arezzo mais cedo, talvez o Grêmio tivesse que ter feito algum ajuste um pouco antes de tempo, mas deu certo. E o Soteudo, ele tem que ser compreendido desta forma diferente que o Soteudo tem de ser. Nós não vamos conseguir transformar o Soteudo num auxiliar de um padre ou de um sacerdote espiritual. Não, o Soteudo é esse, que volta e meia vai se atrasar, que volta e meia não vai aparecer. Bom, nós temos que mostrar pra ele que ele pode muito mais do que isso. Mas dentro de campo, dentro de campo, o Soteudo, ele é um desafogo. Porque pra o jogo de hoje, e justamente um jogo que era complicado de tu ter uma jogada mais concatenada, olha a inteligência dele. Quem for depois ver a repetição do lance do gol do Grêmio, o gol do Soteudo, é uma bola que vem na direção do Soteudo, uma bola metida, pifada pelo Pavon, que foi outro que jogou uma enormidade. Só que a bola vem na direção do Soteudo. E normalmente ali, o que o Soteudo faz com o campo seco? Ele deixa a bola andar, ele segura a bola, ele dá uma ajeitada, ele dá um tapa pro lado e finaliza. Só que o campo tava encharcado, a bola tava travando no campo. O que que fez o Soteudo? Ele deixou a bola continuar andando e ele não dá o tapa. Ou melhor, ele não dá o tapa pra driblar. Ele já dá o tapa direto pra fazer o gol. E aí surpreende, naturalmente, o goleiro do time do Vasco, o Léo Jardim. É uma vitória pela importância do que precisava acontecer. Quando foi jogar lá contra o Vitória, o que que a gente dizia? Olha, tem Vitória, tem Corinthians e tem o time do Vasco da Gama. Eu projetava seis pontos contra o Vitória e contra o Corinthians. Pela situação que os clubes iam vivendo. O Diogo Rossi foi além. Não, eu tô apostando que desses nove, vão pegar um corte de nove. Vão pegar o Vitória, vão pegar o Corinthians fora de casa e vamos pegar o Vasco da Gama com o nosso mando. E aí o Diogo Rossi foi além. Ele fez um recorte de nove pontos disputados que o Grêmio conseguisse conquistar sete batatas. O Grêmio consegue sete pontos em nove disputados. E só não conseguiu os nove, porque nós fomos assaltados na semana passada contra o Corinthians. E a partir de agora, repito, eu tô batendo muito nessa tecla. Nós temos que cuidar várias outras situações. O Grêmio tem várias coisas pra serem ajustadas. Acho que o Renato pode mexer em algumas peças do time que ainda vão favorecer um pouco mais. Mas o Kahneman, de uma vez por todas, vai precisar alguém colocar na cabeça dele Filho, não é a hora. Acabou. Kahneman, acabou. Tu é maravilhoso. Tu tá na história do Grêmio como um dos maiores jogadores da história. Mas vamos parar com esse negócio, cara. De todo o santo jogo, tu tem que brigar com alguém. Tu tem que buscar um cartão amarelo. Calma. Fosse expulso o Kahneman hoje e teria rasgado todo esse roteiro que a gente tá falando de bravura, de entrega. Sabe, de tu ver o uniforme do Grêmio ali marcado justamente hoje que tem aniversário da conquista da primeira Libertadores e que tinha como marca o Hugo Deleon de entrega, sabe, da gente enxergar a foto do Deleon com o uniforme manchado de sangue. É isso que nós temos pela frente pra mostrar pra qualquer jogador que chega aqui. Então tem ajustes a serem feitos, mas hoje era necessário vencer. Assim como na rodada passada, assim como na rodada anterior contra o Vitória. Esse não é o momento do desempenho. Esse é o momento da entrega. É essa entrega, é essa garra, é esse acreditar na vitória que vai nos tirar do atoleiro e que tá nos tirando nesse momento. O que tá fazendo o Grêmio sair do atoleiro é a entrega. Nós não temos espaço pra achar que alguém tá jogando bem, que alguém... Não, não é mais... Agora não é mais desempenho. Agora é resultado. E o resultado do Grêmio vai ser na base da entrega. Agora já tem outros jogadores à disposição. O Renato pode pensar um time um pouco diferenciado. Mas hoje era fundamental vencer. Com várias coisas que faltaram, com várias coisas que podem ser melhoradas. Mas hoje era fundamental vencer. Nós precisávamos ganhar. A gente precisava tirar esse peso. Sabe essa energia ruim? Sabe quando tu chega em casa, às vezes parece que tu toma banho e tu te alimenta. E tu conversa e parece que não sai. Tu tá com aquele ranço, com aquela coisa ruim. Isso é energia ruim. E nós estávamos com essa energia. Nós precisávamos tirar isso do corpo. E hoje sai. Hoje essa chuva que cai lá em Chapecó, ela chega pra limpar um monte de coisa no Grêmio. Ajustes precisam ser feitos. Agora na quarta-feira, Presidente Guerra, vamos lá. Temos que entrar em campo literalmente contra essa arbitragem que vem sendo porca contra o Grêmio. Então, mas hoje era necessário vencer. E nós conseguimos a vitória. Já pra fechar, Diogo Rossi, antes de entregar, deixa eu aproveitar pra falar do Grupo Flex, que é nosso parceiro de jornada, que é meu parceiro também no Futebol Alegria do Grêmio. Tá ali o QR Code na tela. Porque se o jogo foi complicado pro Grêmio, eu imagino pra ti que fez um financiamento, daqui a pouco tu vai comprar um carro. Tu comprou um carro, mas tu vai pagar três. Não, não, não. Ali, aproveita e direciona, escaneia já a tela do seu celular diretamente pra aquele QR Code. Usa o cupom BAGÉ20 que tu já vai ganhar 20% de desconto na negociação. Tem a calculadora.grupoflex.com.br que faz com que tu possa simular a parcela que tu paga e se tu tá pagando juro abusivo ou não. O juro tu paga. Todo financiamento tem juro. O que tu não pode pagar é juro abusivo. E quem vai te ajudar nisso? Grupo Flex, você no verde novo. Usa o cupom BAGÉ20, pague o que você merece. Pague apenas o justo. Era necessário vencer. Z4, vai pra ponte de Paris.